Observa os dois termómetros abaixo. Identifica qual tem a escala em Celsius e qual tem em Fahrenheit e depois marca os pontos de abolição e de solidificação da água em cada um. A escala Celsius é a que é usada na maior parte do mundo. A escala Celsius, Celsius, é a mais usada no mundo. Mais usada no mundo. E a maneira mais fácil de dizer que estamos a utilizar a escala Celsius é, na escala Celsius, 0 graus, corresponde à solidificação da água. É o ponto de solidificação da água à pressão e temperatura normais. E 100 graus é o ponto de abolição, ponto de abolição da água à pressão e temperatura normais. Agora, na escala Fahrenheit, Fahrenheit, que é utilizada principalmente nos Estados Unidos da América, escala Fahrenheit, o ponto de solidificação da água é 32 graus. 32 graus é o ponto de solidificação. 32 graus é a solidificação e o ponto de abolição da água é 212 graus. Ponto de abolição da água é 212 graus. Poderíamos dizer que a escala Celsius surgiu do uso de 0 graus como ponto de solidificação da água, à pressão e temperatura normais, e fixando os 100 graus como ponto de abolição. Até certo ponto faz sentido e é mais lógico, mas nos Estados Unidos da América ainda usam Fahrenheit. Agora, vamos descobrir qual destes é o Fahrenheit e qual é o Celsius. Lembrem-se, independentemente de que termómetro estivermos a usar, a água traz sempre um ponto de abolição à mesma temperatura. Então, 32 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 0 graus Celsius. Então, vamos ver o que acontece. Quando esta temperatura aqui é 0, esta aqui parece que é negativa. Então, este aqui não parece ser o Celsius. Se dissermos que este é o Celsius, isto parece muito próximo de 32, neste aqui. Este aqui, deixem-me fazer isso numa cor mais escura. Então, este aqui parece o Celsius. Celsius. E este aqui parece o Fahrenheit. Fahrenheit. E consegui identificá-lo, porque os 0 graus Celsius têm de ser o mesmo que 32 graus Fahrenheit. Em ambos os casos, este aqui, este aqui é onde a água congela. Congela. O ponto de solidificação da água. E vamos ter a certeza de que isto está correto. Então, se esta é a escala Celsius, aqui é onde a água vai ferver. 100 graus Celsius. E na outra escala, aquilo parece que é cerca de 212. Então, ali é onde a água ferve. Ferve. O ponto de abolição da água à pressão e temperatura normais. Portanto, esta coisa aqui do lado direito, acho que vou assinalar a cor laranja, é Celsius. E então, o outro à esquerda, vou fazê-lo a magenta. O que está à esquerda é Fahrenheit. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.